E o que nós vamos fazer aqui é um ensaio para a realidade, tá entendendo? Esse tipo de teatro que nós vamos apresentar, que é o Teatro do Oprimido, foi fundado por Augusto Boal. É um tipo de teatro onde um povo vai ser oprimido, principalmente uma pessoa vai ser oprimida, e vocês vão assistir. Aí vocês vão dizer se concorda ou não com o que acontece aí. Vai ser apresentado um tipo de injustiça. A gente vai chamar a pessoa que não concorda para se motivar e entrar em cena, dizer, olha, eu não aceito e eu faria dois cingentes. Over the past 20 years, more than one million peasants have won a plot of land as a direct result of the pressure exerted by the Brazilian Landless Movement, the MST. Land is their primary need, but in order to increase political awareness amongst present and future generations, the MST has recently included culture as another priority. Since 2001, the Landless Movement has begun a partnership with the Center of the Theater of the Oppressed. After attending Augusto Boal workshops in Rio de Janeiro, MST activists returned to their settlements and road camps to disseminate Boal's methods in their own communities. This interactive documentary focuses on how Foreign Theater, one of the main techniques of the Theater of the Oppressed, is being practiced by peasants from the hinterland of the Brazilian Northeast as a way to empower their lives and explore solutions to their political and personal conflicts. students from the Olha, bote o martelo no chão e faça. Uma cruz, olha. Olha, olha. Está conseguindo. Conseguiu. Vem aqui, companheiro. Vem aqui, por favor. Ele está fazendo? Não. Está fazendo, gente? Não está, não. Quem poderia mostrar aqui? Quem poderia? Valeu. Como é o nome do companheiro? Francisco Rodrigues. Mostra, seu Francisco. Fazer a cruz e o circo. Ao mesmo tempo, a cruz e o circo. Está certo. Olha, gente, olha. É a cruz, é a cruz. E aí? Essa vai para a bola. Com a mão direita, com a mão direita, vocês façam um circo no ar. Pode ser pequeno ou grande, dependendo da distância do parceiro ao lado. Não façam grande demais. Não façam grande, não façam grande, acaba? O MST já está em um processo de desenvolvimento muito intenso, um processo de organização muito intenso. Então eles podem receber esse método, que é o Tiago I, de uma forma mais rápida do que receberiam se ainda estivessem em face de organização. O Tiago I não é para ser consumido por uma pessoa ou por um grupo. Uma pessoa ou um grupo que realmente aproveitem tudo isso, é aquela pessoa, aquele grupo que é capaz de ensinar. Não estou absolutamente convencido que ninguém ensina nada se não aprende. E não aprende se não ensinar. Sempre que a gente faz um grupo e diz assim, olha, vocês estão aprendendo isso daqui, mas aprendam direitinho que vocês vão ter que multiplicar, vão ter que ensinar. Quando eles sabem que não é para consumo individual, a apreensão do ensinado é muito maior. E para nós que ensinamos também, aprendemos pelo menos a ver como cada um aprende de uma forma diferente. Isso já é um aprendizado. Porque cada um é uma pessoa humana, cada um tem a sua sensibilidade. Então, ver uma pessoa apreendendo um processo que nós estamos ensinando, é uma forma de nós aprendermos também o que é que é o ser humano. O camponês não joga semente em qualquer terreno. Ele tem a relação sensual com a terra. Depois da plantação, vem a espera. A contemplação, a mística, o camponês se confunde com a terra. Os dois se tornam um só. É o casamento. Cai a chuva. O camponês se banha como se o seu corpo fosse uma planta. O文H transparency Vamos lá, companheiros! Vamos! A culpa não é culpa! 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 Música Música Nós devemos permanecer organizados dentro do nosso acampamento, resistindo a todas as ameaças que vai ter, com certeza vai ter, né? E aí a gente resiste ou não resiste, compreendido? Resiste ou não resiste? Resiste! Eu sou oficial de justiça, onde vêm trazer aqui uma ordem de despejo. Vocês têm quatro dias para se retirarem dessa fazenda. Comandante, nós não podemos sair, um monte de crianças, mães, senhores de idade, não tem para onde ir, foram expulsos da cidade. Eu estou cumprindo a lei, viu? Não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas comandante, comandante! Isso, companheiros, então, infelizmente, a justiça nesse país sempre dá direito ao latifúndio. Então, resista ou não resiste, compreendido? Resiste! Nós vamos permanecer aqui, não vamos sair daqui. Agora, para isso, a gente tem que se organizar. A polícia, companheiros! Iamos já, Raíla de Valdez! Me ajude, nos proteja, minha mãe. Se o senhor me proteger, eu prometo fazer um terço. Não pede Nossa Senhora da Conceição na igreja, nos ajude, a gente não temos para onde ir, com crianças, com um monte de gente, nos ajude. Eu prometo, se o senhor nos ajudar, eu vou vestido de MST na igreja. Ai, meu Deus, meu nosso senhor, me ajude. Me ajude, que eu prometo que o senhor me ajudar, que nós ganhe minha terrinha, que eu ganhe minha terrinha, meu lote. Eu prometo que eu rezo um Pai Nosso e canto o atuado no atal da igreja. Por favor, meu Deus, me ajude. Companheiros, vamos permanecer firmes, a polícia está vindo aí, e nós devemos permanecer tranquilos, calmos, e nós vamos tentar conversar com a polícia. Resistam ou não resistem, companheiros? Resistam ou não resistem? Resistam! Quem é o chefe de vocês? Não tem chefe de vocês? Vocês dizem que são pessoal tão organizado e não tem um chefe? Não temos chefe. Quem é o responsável por isso aqui? Não existe. Não existe? Todo mundo. Não existe? Que vocês receberam a liminar de despejo, vocês têm quatro dias para sair dessa fazenda, e até hoje vocês permanecem aqui. Por que vocês não saíram dessa fazenda? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir? Quanto para onde vocês vieram? O que vocês estão fazendo aqui? Querem roubar a terra? Saudados? Não, nós não queremos roubar, nós só queremos um pedaço de chão para trabalhar aqui as nossas filhas. Comandante, nós não podemos sair, um monte de criança, peça para a polícia baixar as armas, porque nós não queremos problema, nós queremos conversar com vocês. Não vamos baixar as armas, vocês vão ter que sair daqui agora, não tenho nada a ver com o problema de vocês, é um problema que vocês escolheram. Eu vou fazer ser cumprida a lei agora, doa em quem doer, vocês vão sair daqui agora. Saudados, não tenha pena e nem dó, metam no cacete e tirem todo mundo da dor. Abra todo mundo pronto, senhoras e senhores. E agora, companheiros e companheiras? E o que vocês acham, vocês acham uma situação como essa injusta ou não? Não! Ok, eu perguntaria para vocês, esse coordenador aqui, na hora que recebeu o liminar do oficial de justiça, ele poderia ter falado mais alguma coisa? Poderia. Poderia? Poderia. O que mais ele poderia ter falado na hora? É, punido por a gente, né? Por uma terra, para nós trabalhar. E como é que a senhora acha que ele deveria falar? Fala como assim? Diz para nós. Assim, pedi uma licença a ele, para o modo da gente lutar mais, lutar, para ver se vinha algum despejo, dar um tempo para a gente, para o modo da gente, que é uma barraca, que está trabalhando, para ver se a gente luta pela terra da gente. Muito bem, qual é o nome da senhora? Iraci. Dona Iraci. Uma salve para o dono Iraci, que deve com a gente falar. Então nós vamos pedir para a dona Iraci, e nós vamos pedir o apoio de vocês, dando uma salve para ela, para que ela venha aqui para a cena. Vem aqui, dona Iraci. E assuma o comando aqui, fique no lugar do coordenador. O coordenador sai. E agora a dona Iraci é a coordenadora do acampamento. Então, silêncio, respeito para a companheira que teve coragem de vir aqui na frente. Luz, câmera, ação. Quem é o chefe de vocês? Onde tem o chefe? Não tem chefe? Não, não. A senhora que está aí palestrando aqui com o pessoal, com as palavras bonitas. Sou oficial de justiça, né? E trago aqui uma liminar de despejo, onde vocês têm quatro dias para se retirar dessa fazenda. Mas, doutor, a gente não tem para onde a gente ir. Não tem para onde a gente morar. A gente está lutando por um pedacinho de terra, para a gente trabalhar, para a gente sair do fogo, da fama que estamos passando. E você vem com isso, senhores, vem com, desculpa aí, vem com um despejo desse para a gente, viu? Que nós não tem para onde a gente ir, não. A gente tem que lutar por um pedacinho de terra. O governo tem muito e a gente tem que trabalhar para sobreviver a nossa vida, né? Olha, senhora, eu não tenho nada a ver com o problema de vocês. Eu estou aqui cumprindo a lei. Eu estou também, sim. Eu estou cumprindo a lei, não tenho nada a ver com vocês que invadiram terra. Estou cumprindo a lei, trazendo ordem de despejo, onde vocês têm quatro dias para se retirar dessa fazenda. Não, mas a gente que está lutando porque a gente quer trabalhar, né? Ah, não tenho nada a ver. É um problema, não tenho nada a ver, é um problema de vocês. E na rua, a gente, na rua, nós não temos onde trabalhar, não tem emprego para a gente trabalhar. Para todos, tantas crianças, aí tudo com fome. Passando fome, a falta de serviço, que não tem serviço no campo para a gente sobreviver a nossa vida, senhor. Eu sou oficial de justiça e em nome da lei, a lei tem que ser cumprida. Então, está aqui, cumpri o meu dever de entregar o papel. Agora é um problema de vocês. Vocês têm quatro dias para se retirar dessa fazenda. Se vocês não saírem, aí é um problema de vocês. É, você está cumprindo a sua lei e a gente está lutando por o que a gente quer. Vocês têm quatro dias para se retirar dessa fazenda. Se vocês não saírem, é um problema de vocês. Eu tenho conta que quero lutar. Eu e esses companheiros todos querem lutar por um pedaço de terra. Ok, uma salvação de palmas, Dona Assi. O Teatro do Oppressed é um teatro. É um teatro do Oppressed, mas é um teatro. Então, é um idioma estético. É um idioma estético. E, por estético, nós entendemos coisas que não podemos entender apenas por palavras. Um dia, um pedaço, exatamente, disse que ele amava muito o Teatro do Oppressed, porque isso ajudou ele a entender tudo o que ele já sabia. Para aprender as coisas que já sabemos, de uma forma estética, nos dá o insight da verdadeira natureza das coisas que sabemos quando falamos, quando observamos externamente. O que vocês acharam, a Dona Assi fez alguma coisa a mais que não tinha sido feita pelo outro coordenador? Fez? Tem mais alguma coisa que poderia ser feita? Tem? Beleza, uma salvação de palmas para o seu Jair, que deve ter que vir aqui. Então, vamos trocar o boné. E agora vai ser o coordenador do acampamento. Quem é o chefe de vocês? Não tem chefe. Não tem chefe? O chefe é todos nós. O senhor que está aí palestrando, aí com conversas tão bonitas, né? Eu sou oficial de justiça, né? Sim, pode dizer. E em nome da lei, trago aqui uma ordem de despejo, onde vocês têm quatro dias para desocupar essa fazenda. Aqui nós não temos condições de sair daqui para lugar nenhum. Nós não temos casa lá fora, algum que tinha um barraco lá fora, vendeu, veio para aqui, está nessa situação aqui, não tem para onde ir. Ah, mas isso aí... Se for despejado daqui, não tem lugar para a gente ir. Isso aí não é um problema da justiça, isso é um problema de vocês. Vamos mandar à polícia que a gente só vai sair daqui se for e ver ela paga. Ninguém tem daqui para onde ir. O que vocês acham? Não. Não acreditou mais não? Continuou na mesma? Ah, eu pergunto para vocês. Aí chega o oficial de justiça aqui, para despejar o Quixabeira. Vocês preferiam que o coordenador agisse com uma donilha assim ou agisse com o seu Jaíldo? Com donilha assim ou seu Jaíldo? Donilha assim. Ah, então vocês preferiam que quando chegasse aqui, pode chegar um oficial de despejo em qualquer momento. Vocês querem que seja mais forte, é isso? Que outra pessoa poderia dar um exemplo assim de ser mais forte assim? Quando você é um joker, você tem que ser extremamente honesto, não para despejar ninguém, para ser claro sobre o que você está fazendo. E para ser curioso, porque você tem que aprender de pessoas. E então, se você quiser realmente aprender o que eles pensam, se você tiver essa curiosidade, e essa capacidade de ser amizade, de como eles pensam, de como eles chegaram a essa conclusão, isso, então você se torna um bom joker. O Fórum é uma pesquisa real, para tentar ver realmente o que essas pessoas têm que dizer. E eles sempre têm que dizer mais do que você está capaz de dizer que eles podem dizer. Então, nós vamos conversar sobre o pessoal, para ver onde há atitude para o pessoal ficar. O que você falaria para o oficial de justiça? O carisma do joker, que é como o carisma do o diabo, e eu estou bem aware que o joker está em um lugar que o diabo está em um lugar que o diabo está em um renaissance theater, entre o público e o palco, e o palco. Eu estava bem aware que o joker poderia carismáticamente mover um público para afirmar uma muito vulnerável e uma muito tentativa pessoa, para que você esteja, para que você esteja em um lugar de poder. Do you know, I don't think I've ever, ever seen a joker situation work really well, spontaneously. I've seen it work amongst students and people who are lined up for it and feel confident. But I think you're asking a huge amount, if you're really talking about people, Wenatchee, as they would say in Tanzania, the ordinary people, to ask them to get up spontaneously, probably in front of people they don't know, in situations where they're going to be on trial in some way, as they see it, then I think you're asking an awful lot of them. Once I was in a school, here in the United Kingdom, and then I was doing a demonstration of foreign theater in a school, and then I saw that one of the teachers of the discipline people there, when I said, now whoever has an idea, come on stage, I said, you, go there! I said, I don't know, don't say, go there! If the person has an idea, the person should go there, but you don't oblige a person to go on stage, and you cannot forbid a person from going to the stage. Both things, they have to be free to do, or not to do what they want or not want to do. The man who doesn't want to do the job, I'll do it. I'll do it. I'll do it. So, the man, the justice is different, right? Yeah, I'm a, I'll do it. Or I'll do it, or it'll do it. Then you're going to come here to show it? Of course. Doutorio, pão de companheiros! Deixa, deixa ele chegar aqui! Então vou lá de novo! Sou oficial da justiça e trago uma ordem de despejo vocês tem quatro dias para sair dessa fazenda Perfeitamente, foi o fazendeiro que pediu isso estou cumprindo a lei Ah, mas não é a lei, o juiz vai mandar um despejo sem o fazendeiro mandar ou a justiça está agindo por conta dele e eu não tenho onde botar esse pessoal durante quatro dias de manchar os barracos que tem aqui dentro de quatro dias sai daqui para outro lugar que vai fazer isso Aí é um problema de vocês Pera aí patrão, não precisa falar problema não tem que ter educação para começar do mesmo jeito que vocês tem advogado a gente também tem pode dizer o juiz que com quatro dias a gente não retira daqui não pode vir do jeito que quiser a gente tem a culpa ou não a culpa? Foi diferente agora, cooperado? Foi mais do gosto vocês? O objetivo do Teatro Fórum é isso além dessas formas aqui que a gente viu que vocês mesmos mostraram para nós existem outras tantas que vocês devem continuar discutindo entre vocês esse foi nosso objetivo foi contribuir para a discussão de vocês de como reagir a um despejo quando ele acontecer ok? Pai, esse é meu namorado Oi, seu prazer Vou pegar na mão de negro Como é que você traz o negro pra gente de casa só de perto dela essa técnica é usada em um número de situações e isso funciona e isso funciona e isso funciona e isso funciona porque isso funciona isso funciona realmente fundamental instintos a resposta do que é o universal human sensão de injustiça ok? From quando quando nós somos little children upwards temos um sensão de injustiça isso é um basic human coisa então se nós assistimos a fórum o que o que o homem faz é deslocar as possibilidades dentro daquela angra e oferecer um prático para aquela angra mas ele falou que ele levar ah, ele não disse mas ele disse assim porque ele sabe que mulher se atrasa o homem quer ir pra festa e o senhor acha que ela não tem direito ir pra festa com o senhor não é? com a festa? eu vejo as outras famílias os vizinhos aí os maridos levando as mulheres pra festa só o senhor que não leva a minha mãe por qual motivo? a discussão da operação da mulher dentro de casa pode ser um problema pessoal mas também pode ser um problema político e da nossa organização e se ela é oprimida em casa dentro do movimento provavelmente isso vai estar se reproduzindo hoje o nosso movimento tem necessidade de discutir a questão da juventude a questão das drogas é importante fazer esse tipo de discussão você bota minha filha para de conversa bota esse nariz puxa bota vai pai pai como tonta oh minha tia não fica tonta não Pedro seu monstro eu sempre te respeitei tanto eu já desconfiava que você estava mexendo com drogas mas enfiar nossos filhos nisso já é demais o oprimido na nossa linguagem é aquele que perdeu o direito ao diálogo e ele é obrigado a escutar o monólogo entende? o monólogo é coercitivo a gente quer restabelecer o diálogo porque só o diálogo humaniza só o diálogo humaniza e só o diálogo da identidade o teatro do oprimido abre um horizonte diferente no campo da militância então eu creio que essa já é uma grande mudança para um militante do MST ele agora ele tem uma forma de trabalhar que ele não tinha antes e isso pode sim revolucionar o trabalho de militante dele o Movimento Santa em Terra é um movimento de massas de caráter popular sindical e político o caráter popular do Movimento Santa em Terra em função de que do movimento participam jovens, mulheres, crianças, anciãos enfim, todo mundo e porque as reivindicações também são populares é casa, é educação, é saúde, são estradas enfim, uma série de reivindicações de caráter popular o caráter sindical é porque a luta pela terra a luta por créditos é uma luta econômica e o caráter político do movimento é atribuído ao fato de que a luta pela terra é parte de um processo de luta por reforma agrária e por transformações sociais mais amplas no Brasil isso é o Movimento Santa em Terra o Teatro do Oprimido faz com que a gente se expresse e faz também com que o público se expresse então isso é muito importante porque além de fazer com que a gente se expresse e traz o público para resolver aqueles problemas que eles não tinham condições de resolver então o Teatro do Oprimido é importante ele é místico e importante porque faz com que a gente desenvolva a capacidade de reivindicar os nossos direitos o MST nunca descuida dos rituais simbólicos da mística da tentativa de oferecer padrões simbólicos diferenciados é lógico que isso é muito ligado à história do MST o MST é um movimento que vem da igreja nasce de uma ala radical da igreja católica de uma ala progressista e isso também conforma um pouco o modo de ser do MST e isso tem um peso importante porque a gente sabe o quanto a tradição camponesa é próxima da religiosidade não dá para desconsiderar isso então o MST o MST o MST o MST A CIDADE NO BRASIL 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 É fácil e muito simples fazer o instrumento dele. Difícil de tocar, hein? Difícil de tocar. É? É difícil de tocar, né? Mas tá certo. Quem sabe, sabe. Quem sabe pode ouvir, professor. Quem sabe, sabe quem não sabe. Tá sabendo. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. A cultura, historicamente, nos movimentos internos, não é diferente, na esquerda, historicamente, a cultura é tida mais com o processo de animação e de entretenimento. Bom, precisamos fazer uma noite cultural, vamos chamar os artistas para fazer animação. Nós tivemos um salto de qualidade muito grande quando Sebastião Salgado resolveu fotografar o MST e a partir do momento que nós fizemos a exposição Terra, nós entendemos que a cultura não é apenas a música e a poesia, que nem nós vinha historicamente trabalhando, nós fazíamos reunir os coletivos dos músicos, falava dos poetas e tal. Então, isso trouxe para nós elementos para fazer uma reflexão de que nós tínhamos que explorar as outras expressões artísticas. Nós estamos entendendo que nós temos que formar quadro para a luta de classe, mas que tem essa sensibilidade. Quem entenda da arte, quem entenda o papel da arte, do resgate da cultura popular. Nós estamos atentando para o lado de que a luta de classe se estabelece na política, na economia e na cultura. Se um dirigente apenas entender do campo político e econômico e não entender essa dimensão da arte, ele fica pelas metades. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dona Lourdes, a senhora não vai para a procissão? Vamos, minha filha. Já estou pronta. Será que o padre vai deixar você entrar desse jeito? Eu creio que sim. Então vamos. Vamos. Boa tarde, seu floresta. Boa tarde. O senhor não vai para a procissão? Eu vou sim. Então vamos. Vamos. E será que o padre vai deixar você entrar assim, vestido de MST, como se fosse para uma assembleia? Por que não? Ora, a igreja não é nossa? Não é do povo? Não é de Deus? Então se é assim, vamos embora. Vamos. 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 Meu Deus do céu, irmã, vinha ver isso! Até uma macubeira! E uma vestida de cemperra! E ainda mais um vestido de vaqueiro! Padre Firminho! Padre Firminho, você não sabe se é maior! Meu Deus! O que vocês querem aqui? É que eu fiz uma promessa lá quando era acampamento que se eu conseguisse minha terrinha, seu padre, eu pagava minha promessa aqui na igreja, cantando uma toada e rezando o Pai Nosso. Eu fiz uma promessa para entrar e vestir toda a minha mst na igreja, e colocar no altar esse buquê. Eu fiz uma promessa para que se nós conquistasse a terra, passasse por uma aflição que nós passamos no acampamento, como nos eram acampados, eu prometi para Nossa Senhora da Conceição em rezar um Pai Nosso nos pés dela e vir vestida de baiana até aqui. E a senhora? Eu vim batizar minha filha. Você, lembre-se que aqui não é palco de discussão política não, certo? Você, lembre-se que a casa do senhor não é parque de vaquejada não. Você, aqui não é terreiro de macumba não. A senhora pode, agora eles não entram na igreja. Aqui vocês não entram. Na casa de Deus vocês não entram. Salve a porta da igreja, salve a porta da casa de Deus. E aí, pessoal, vocês acham que todos nós temos direito ou não de entrar na casa? Tem direito. Vocês concordam com a ação do padre contra os trabalhadores que queriam pagar promessa? O que foi que aconteceu? Elas foram impedidas de quê? De realizar o quê? Para pagar promessa. Para pagar promessa. E foram validas. Para pagar promessa. Todas foram reprimidas. Mas quem gostaria de dar uma opinião no lugar de algum deles aí? O que faria no lugar de uma dessas pessoas? Como é o nome da companheira? Divalda. Dona Divalda, assentada aqui na queimada grande, vai entrar no lugar da companheira sem terra. Que quer pagar promessa. Eu sou sem terra também e quero pagar promessa. Tá certo. Então vamos mostrar aqui em cena como a senhora vai agir como uma mulher realmente batalhadora. O que é que a senhora quer aqui? Pagar minha promessa. Ah, sim, desse jeito. Ah, sim, desse jeito. Aqui a senhora não entra não. Sem terra é filho de Deus também. A gente tem a obrigação de pagar promessa. A casa de Deus não é palco de discussão. A casa do vigário é a nossa também. Eu sou autoridade máxima da casa de Deus. Aqui a senhora não entra. Eu não vou pagar minha promessa. Aqui a senhora não entra. Ah, pois eu vou entrar. Eu sou autoridade máxima daqui. E aqui a senhora não entra. E aqui o pai, eu pedi a pessoa pagar uma promessa. Quem manda na igreja é o padre. E aqui a senhora não entra. Desculpe que eu vou entrar mesmo. Eu vou pagar minha promessa. Eu estou devendo. Não. A gente vê os problemas, as injustiças acontecendo e a gente fica de braços cruzados. Mas agora chegou o momento da gente dizer, eu não concordo com isso, então eu vou mostrar. Como mostrou a companheira, pegou o boné aqui, disse, eu sou sem terra, não concordo, vou provar que eu pago minha promessa. E está ela lá, dando um exemplo a todos nós. Então é o que nós estamos precisando. Essa companheira e esse companheiro foram oprimidos. Vocês concordam com isso? Então venham mostrar aqui como vocês agiriam. Você quer entrar no lugar da... Da moça. Da moça. O que é que você quer aqui na casa de Deus? Eu vim pagar a minha promessa. Assim, vestida de macumbeira? Justamente vestida assim. A casa de Deus não aceita macumbeiro. Vigário, em nome do Senhor Jesus, mais do que Deus você não pode. Você está possesso. Ouça eu falar. Jamais você, como vigário, certo? Ensinador, levar... Como é que você leva a palavra do evangelho às pessoas, certo? Que vem à igreja, dessa forma, discriminando por uma maneira de se vestir. Sendo que eu tenho o meu pensamento e o meu coração puro. Eu vou entrar contigo, em nome do Senhor. Na casa de Deus, macumbeiro, não entra. Não sou macumbeira. É macumbeira. Entro contigo, em nome de Deus. Na casa de Deus, macumbeiro, não entra. Entro contigo, em nome de Deus. Não entra. Você é excomungada. Eu vou pagar a minha promessa. Na casa de Deus, macumbeiro, não entra. Padre, você está errado. Como que tu representas o nome do Senhor Jesus, dessa forma? Se orgulhando e distinguindo as pessoas. Eu vou pagar a minha promessa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Usando o nome do Senhor em vão, macumbeiro, não entra na casa do Senhor. Jamais usarei o nome do meu Pai, Criador, Redentor de todo mundo, Protetor de todos nós. Vou entrar dentro do Pai. Assim? Tenho o meu coração puro, Senhor. Aqui não é terreiro de macumbeira. Quem tirou a opinião aí? A palavra catarsis, as pessoas usam como dizer, Ok, você está se abençando de alguma coisa. Essa é a forma que Aristóteles usou isso no primeiro momento. Ele disse, se você está tomando o pão, você tem que beber algo para expelar o pão. Essa é a catarsis. Você envolve o pão. Claro, todos nós estamos em favor desse tipo de catarsis. Não quer ficar com o pão dentro do seu corpo. Mas então ele usou a palavra catarsis também para descrever a experiência que os espectadores têm. Quando eles veem o herói trágico fazendo algo que está contra a lei, ou contra os deuses, ou contra o etos estabelecido da sociedade. E então o protagonista sofreu a catástrofe. O protagonista está morto, ou comete suicídio, ou se desistiu a morte de um amado, ou qualquer coisa. Isso é uma catástrofe. E para o espectador, que tem feito vicariamente o mesmo crime, ou o mesmo transgressão, em vez de uma catástrofe, isso é a catarsis. Ele queria defiar o Deus. Ele fez isso durante o jogo, através do protagonista. Mas agora ele não está capaz de fazer o mesmo, porque ele está medo da catástrofe. Então, isso é a catarsis. Eu estou contra essa catástrofe, porque eu acredito que o teatro deveria fazer é dinamizar os espectadores, e não levar de eles o desejo de mudar a sociedade. A sociedade não é perfeita. Porque o futuro é perfeito, o futuro deveria ser aristotélico. Aqui não tem corrida de morão para você. Aqui a gente prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Aqui você não entra. Na casa de Deus, você não entra assim. Vestido de vaqueiro, não entra. Se o senhor quer entrar comigo, vamos. Se não, eu entro. Isso é o que nós chamamos de teatro do oprimido. Vamos prestar bem atenção aqui para explicar a vocês. O Teatro do Oprimido foi fundado por Augusto Boal, um teatrólogo carioca. Mora lá no Rio de Janeiro. E tem uma Brigada Nacional Teatro do Oprimido formada por companheiros do MST que vem estudando com Augusto Boal lá no Rio de Janeiro e se preparando cada vez mais dentro da metodologia desse teatro e difundindo esse conhecimento nas áreas de acampamentos e assentamentos. O Teatro do Oprimido Voltei do Rio de Janeiro, os conhecimentos adquiridos sobre o Teatro do Oprimido, mas a ideia não é que eu fique apenas com esse conhecimento para mim, mas multiplicar nas áreas de assentamentos e acampamentos do MST. Principalmente na região aqui do sertão, onde eu venho formando grupos, dando oficinas, fazendo apresentações e encontros regionais aqui no sertão, isso vem tendo uma grande aceitabilidade por parte dos assentados e assentadas e acampados. Aqui no sertão é uma área onde entre acampados e assentados existem cerca de 6 mil famílias. O Teatro do Oprimido tem que haver claramente um momento em que alguém, em que o protagonista foi impedido de realizar o seu desejo. Apresentações Criar Soltação Flávio Elche Gente com disposição de lutar para mudar a vida do povo tem de montão. Só que às vezes eles não dominam nenhuma técnica que possa trabalhar com o povo de forma mais simples, mais clara. E o teatro do oprimido veio trazer isso para nós. É melhor do que fazer uma assembleia ou fazer um curso no acampamento de três dias, uma semana. Botar um monte de informações na cabeça dessas pessoas. Elas pegam uma coisa ou outra, daqui a pouco esquecem. E passam a caravana, né? O teatro não. O teatro, a pessoa é pega pela emoção, pelo coração. É pega pelo coração e diz Coloca teu coração aqui no meio dessa cena Coloca teu coração no meio dessa cena E usa a razão para defender ele. No fundo é isso. Tem um problema lá Que emociona as pessoas. Agora tá. Use tua razão para resolver esse problema do coração. Ele é a besta, é o apocalipse, é ele, é o armazenador. O teatro do oprimido, ele permite que todos sejam atores e atrizes. O teatro do oprimido, ele permite que todos sejam atores e atrizes. Então, ele desmistifica o teatro clássico. O teatro é onde a gente mora, é a minha realidade, é o tema, é a minha história. Então, quando a gente consegue trabalhar essa desmistificação do teatro, que o teatro é uma coisa do povo, né? E que trabalha essa relação de opressor e oprimido, no movimento Casa Como Uma Luva. Em vez do Boal Vins ser um cara que traz o grupo de teatro, um dos grupos que ele tem, um dos tantos grupos que ele tem, e apresentar uma peça e falar do teatro do oprimido. Não, mas ele pegou um grupo nosso e tá desenvolvendo a ideia dele, o que ele concebe como arte a partir do teatro, na formação. E o MST tem absorvido, tem conseguido absorver nos últimos tempos, esta proposta pedagógica, nós estamos entendendo o teatro como um recurso pedagógico, como um instrumento pedagógico para a construção do conhecimento, para a formação política, não como entretenimento ou divertimento. E aí O teatro me levou à realidade. Eu fui passar o que eu não passei antes, ou seja, fui ter noção do que os meus pais, minhas tias, meus primos, que estão todos acampados, passaram. E eu pude reconhecer, assim, pude conhecer um pouco da história do acampamento, como era a dificuldade da alimentação, da água, da segurança, com despejos, com polícia chegando. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, não tinha noção. Eu espero que a gente possa apresentar muito, vários temas, como lixo, como preparar terra melhor. Eu espero que o teatro consiga alcançar mais pessoas, mais jovens, envolver mais jovens, para que o teatro fique firme mesmo, para apresentar em todos os acampamentos, assentamentos, e até nos municípios, Redondo e Canindê, e mostrar para as pessoas a importância do teatro oprimido. Levar para os jovens coisas diferentes. O que o Movimento Sem Terra faz? Na verdade, o Movimento Sem Terra faz um grande teatro fórum, quando ele chama as pessoas para fazer uma ocupação de terra. Vamos lá, companheiro, vamos ocupar a terra tal e faz as primeiras reuniões e entra. E tira a equipe disso, tira a equipe daquilo. E se virem nas equipes. As pessoas estão lá no personagem da equipe de alimentação, da equipe de segurança, mas elas lá na hora que tem seus atores. Nós somos um grande teatro fórum, na verdade. Nós forçamos, colocamos as pessoas numa situação de conflito e elas têm que responder. Não é um dirigente que vai responder, não é um militante. O povo tem que se reunir e discutir. O que que fazemos? Isso é um teatro fórum. Nosso trabalho é político. Nós não acreditamos que deveríamos estar fazendo teatro apenas por causa de fazer teatro. Teatro lidas com os seres humanos. E lidas com os conflitos dos seres humanos. Então, nós temos que tomar a stand em esses conflitos. Nós temos que dizer, onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde queremos ir? Nós nunca perdemos a ideia de que há um horizonte lá. Nós queremos ir lá. Nós queremos não chegar lá. Essa não é a função da utopia. Você tem que ter utopia. Nós temos que ter um sonho. Nós temos que ter um sonho. Não chegar lá. Mas nos mover lá. Para nos pôr. 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 Essa é a função da sonho. A função da sonho. A função do horizonte. A função da utopia. A função da upayer. A função da utopia. Música 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 Música